Olá pessoal, estamos aqui com essa fera dovas para o Rio de Janeiro no Meet Camp Experience em Santa Maria, nesse baita evento e aí, conversar com o dono da festa, como é que surgiu, como é que é essa ideia fazer e discutir carne, como é que está sendo tudo isso, tanto essa trabalheira que é criar um modelo desse tamanho. Muito obrigado Perno Barro, obrigado Bruno, na verdade o dono da festa não somos nós, o Perno Barro é dono da festa, todos os cientificadores são donos da festa, e surgiu uma conversa com o Roberto Barcelos a gente já curtiu ele a primeira vez há 4 anos atrás, a gente foi fortalecendo uma relação de amizade só o ano passado eu fui 3 vezes no evento, e aí convidei ele para fazer algumas palestras aqui no Rio de Janeiro, e ele falou, não, porque a gente não faz o Meet Camp completo eu disse para ele, bom, se o senhor quer, o senhor autoriza a gente a usar o nome Meet Camp 52, vai me ajudar na escolha das palestras, então a gente começou esse desafio aí há 90 dias atrás, busca de parceiros, patrocínios não é fácil né, a gente gasta bastante para fazer um evento desse e aí hoje chegou o dia, acho que está sendo o dia mais calmo desses 90 dias para cá porque agora o que está feito, está feito, o que não está feito, não vai dar para fazer mais mas a gente está na terceira palestra agora, o público está prestando atenção, gostando eu trouxe uma sensação de felicidade agora deixa eu perguntar aqui, conta para nós o que é o Meet Camp que é o Meet Camp que vocês trouxeram para a pauta para discutir Bom, Armindo, o Meet Camp é quando a gente consegue colocar na mesma sala de aula toda a cadeia da carne, né, o produtor a indústria, o varejo o consumir afinal, e todo mundo consegue escutar suas dores, entender seus problemas e saber que todo mundo está jogando junto todo mundo está no mesmo caminho, tentando melhorar a qualidade da carne tentando melhorar a precificação da carne tentando evoluir a nossa carne gaúcha e esse time de palestrantes que nos trouxe para cá, de todo o Brasil acho que traz várias experiências, né e cada um vai colher um pouquinho daqui e após a pesa melhorar a sua alimentação Douglas, a gente tem discutido muito, né, é um momento que a carne assim, a cadeia, como um dos outros para superar a carne, fala muito assim e talvez é um nos próximos momentos fica se discutindo alternativas que está se falando muito em consumo antes era o churrasco, eu digo a gente entende de fogo, a gente entende de carne e está passando a energia essa carne eu acho que, entendo aqui por exemplo a gente tem toda essa parte da degustação do churrasco, de trazer a carninha tu como o cara que está na ponta assim, tu é dono de loja que está tendo um consumidor como é que tu está entendendo? como é que tu está vendo esse consumidor como é que tu está vendo um bom momento que a gente se procura hoje a gente está vendo muitas lojas específicas ao mesmo tempo que a gente vê um consumo muito grande no cara do açougue, do tradicional como é que é isso? como é que está esse mercado? eu acho que o mercado está mudando a gente já tem vários paradigmas que foram deixados para trás como a carne embalada vata que as pessoas gostavam do consumidor hoje eu faço pesquisas mensalmente no mercado assim dá para ver que as pessoas que consomem bastante carne que gostam de tomar essa qualidade elas já preferem uma carne embalada vata eu acho que eventos como esse servem para reeditar o consumidor final para ele experimentar coisas que eles ainda não experimentaram pontos que eles ainda não experimentaram cortes que ainda não experimentaram cortes de janeiro que a gente vai fazer bastante hoje com esses steaks além de uma questão da minha palavra o time que está aqui hoje tem gente de São Paulo tem gente de Santa Catarina, do Paraná e aí eu falei para os guris todos vocês, os melhores que eu conheço para vocês saírem da curva saírem da caixa fazerem acompanhamentos incríveis para todo mundo que vem aqui ser maravilhado e eu acho que os acompanhamentos eles têm não a ser o principal o principal sempre vai ser a carne mas eles têm a fortalecer e aí a gente para a gente quem que está aqui hoje vai ser o principal os grandes objetivos aqui para criar network entre todos os celos e aí eu como nome do principal Roberto Barcelos e aí a gente vem com outra palestra mostrando toda a criação com um goi de qualidade saindo com um goi comodidi e aí depois a gente dá com o Felipe Calegaro agora tem o André da Trato tem o Pedro Espadaro tem o Campeiro Gourmet tem o Asador da Ilha tem muita gente boa aí muitas palestras boas é um time a gente começou no Barcelos e não baixou o nível a gente seguiu aí no nível dos palestrantes bacana bacana acho que é cada um agregando um pouco né a gente começou a abrir também através da trazer a gente pode falar o acompanhamento é a carne muitas outras coisas que a gente falou da embalagem tem o pessoal com uma embalagem diferente eu acho que a carne vem mudando também né a gente fala muito de quilo ela está mudando de quilo para as gramas né do corte cada vez mais específico eu acho que quem nos acompanha né a gente tem um público super avaliado e cada vez mais essas discussões para onde levar a carne de massa né essa é uma própria discussão essa carne que é produzida para todo mundo mas também a carne que vai buscar que vai chegar nos mercados né então é tem público para tudo público público para todo mundo a gente tem que saber onde se posicionar cada vez mais discutindo saindo e aí aqui no mercado principalmente no fundo né o pessoal do mundo do terroir a comparação com vinho então essa carne aqui produzida no sul também está sendo uma carne de outros estados então para saber explorar contar essa história acho que é está sendo super bacana isso tomara que tenham outros né também alguma coisa para isso alguma ideia a ideia é a gente fazer um por ano né a gente tem que ver se a gente consegue achar um lugar para o outro trazer mais palestrantes outras pessoas para estar aqui nesse método hoje que maravilha bom a gente fica por aqui a gente vai estar trazendo muito mais né vou estar conversando com toda essa turma que tu comentou por favor então eu vou estar trazendo para vocês e já fica o convite para o Pano Barro do Porto Alegre para a gente gravar um episódio no Pano Barro lá no nosso estúdio sentado e aí a gente vai ter tempo para conversar bastante com o Pano Barro obrigado pelo convite valeu eu agradeço eu agradeço vocês estarem aqui sou fã do Pano Barro já assisti quase todos os episódios e cara felicidade porque eu queria isso na hora que o evento está pronto que o Pano Barro VX mostrasse para todo Brasil e para todo Brasil aí e a gente tem essa experiência valeu obrigado valeu 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 valeu